O novo piso da enfermagem começa a ser depositado nas contas dos trabalhadores de Londrina a partir de hoje. Silvano Brito com as informações. É, Cid, olha, foi em agosto do ano passado, né, que foi estipulado o novo piso. Foi pra justiça, ficou no STF, bastante tempo aquela discussão, e agora vem então a determinação de que passa a valer, que está já em vigor, o novo piso da enfermagem. Pros enfermeiros, o piso passa para 4.750, técnicos 3.325 e auxiliares 2.375. O governo federal vai fazer o repasse da diferença do que eles recebiam até então do que era o piso para o novo piso, nessa diferença salarial, o governo federal está fazendo repasse hoje para as instituições filantrópicas que atendem pelo menos 60% dos pacientes pelo SUS. Essa transferência de valores, ela vale de maio, retroativa então de maio, e vai até dezembro incluindo o 13º. Para o ano que vem, por enquanto, ainda não há uma proposta de repasse do governo federal. A princípio fica a critério das próprias instituições. Mas até lá ainda tem água para rolar por debaixo da ponte, isso vai ser discutido. Quem explica para a gente do impacto que isso pode ter na folha de pagamento, só que em Londrina, 5 milhões de reais por mês para pagar essa diferença salarial. E quem explica para a gente é o Lincoln Magalhães, que é presidente do sindicato dos hospitais e estabelecimentos de saúde de Londrina e região. Os hospitais que estão repassando o dinheiro que vem do governo federal é o Hospital Evangélico, Santa Casa de Londrina e o Hospital Psiquiátrico. São esses três hospitais que hoje estão repassando a diferença do valor do piso para os funcionários. E os outros hospitais, clínicas particulares? Os outros hospitais que atendem no mínimo 60% do SUS, o ICL e o Oftalon, eles são geridos pelo Estado. Então, eles aguardam um repasse do Estado, que também está próximo de chegar para eles. Os hospitais particulares não tiveram, na decisão do STF, essa possibilidade de receber esse repasse. Então, eles têm que arcar com essa diferença do piso, que é uma preocupação. É uma situação complicada, Cid. Por quê? Porque é claro que os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, eles ganham muito pouco, né, em relação ao valor que era antes desse piso, que agora começa a ser pago. Mas o grande problema é que muitos hospitais estão passando dificuldade, ainda mais depois da pandemia. Já tinha dificuldade antes, depois da pandemia complicou, e aí os hospitais estão dizendo que isso pode impactar na contratação de novos funcionários, né, porque vai ter um peso muito grande na folha. Por enquanto, então, o governo fazendo repasse para esses hospitais, clínicas que atendem pelo menos 60% dos pacientes pelo SUS. Agora, no ano que vem, ainda é uma incógnita.